O transporte motorizado em duas rodas tem ganhado cada vez mais adeptos. Com isso, o segmento também registra crescimento do financiamento para compra. Basta observar as vias de São Paulo para notar a tendência no trânsito da maior metrópole da América Latina. E os motivos de grande parte da população que resolve trocar o carro pela moto são diversos. Além da já conhecida demanda para o uso em serviços de entrega, a economia e a rapidez na locomoção ajudaram a impulsionar as vendas desse tipo de transporte. O Felipe, que tem uma consultoria para auxiliar quem quer uma moto, notou aumento na procura pelo bem. Muitos estão trocando o transporte público pela moto. Então tem gente, por exemplo, que eu conheço e que nos procurou, que está trocando ali até o desconto da folha de pagamento do Vale Transporte e complementando e fazendo um financiamento de um scooter. E saindo do transporte público e tendo sua própria via de transporte. E tem também, principalmente de uns anos para cá, as mulheres. As mulheres estão realmente entrando nesse mercado, nesse mundo das duas rodas e curtindo de todo jeito, seja para o dia a dia, seja para a lazer. Ele explica que o crescimento pode estar associado também a outros fatores. Então também teve um crescimento exponencial do ano passado para cá, por exemplo, se a gente pegar duas bases comparativas ali. E aí existe o efeito da renovação da frota. Então, motociclistas são roubados, tem a motocicleta roubada, passa um tempo, moto recuperada ou não, que muitas vezes dá perda total pelo seguro. Esse motociclista procura uma nova moto para ter de volta. O que faz então com que o número de vendas cresça. Mais de 61 mil motos foram vendidas em São Paulo entre janeiro e setembro deste ano, segundo dados da Associação de Fabricantes, AbraCiclo. Uma alta de 36% no comparativo com o mesmo período de 2021, que já havia apresentado forte alta nas vendas e mais do que o dobro de 2020. Nas ruas, isso significou que, em média, a cada seis minutos, uma nova moto passou a circular na capital paulista durante esse período. A associação também estima que a produção de motos deve chegar a quase 1,5 milhão de unidades, com crescimento de 18,8% na comparação com o ano passado. A previsão do setor é de expansão para todo o país, com projeções acima dos anos anteriores, para vendas no varejo e exportações. Para as exportações, a projeção é de que sejam embarcadas 59 mil unidades, volume 10,3% superior ao registrado em 2021.